Olá, sejam bem-vindos a mais um programa e o nosso versículo para a nossa reflexão de hoje se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 33, que a palavra nos diz Quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem perder, de fato, a salvará. Jesus fala em diversos momentos esta frase, que nos traz uma grande reflexão Muitas pessoas, ao ler ou ao ouvir, perguntam o quê? Porque realmente é muito interessante quando ele diz que quem quiser preservar a sua vida, perderá Porém, aquele que a perder, de fato, a salvará. E no versículo anterior ele diz, lembram-se da mulher de Ló E é interessante, então, pensarmos que realmente, quando nós olhamos para as coisas materiais Como nós olhamos pensando que as nossas vidas se resumem a coisas materiais Se resumem somente os prazeres, ou o conforto, ou o lazer no presente século Nós realmente temos 100% de probabilidade de perder realmente a nossa vida Porque o que Jesus está querendo nos dizer, quando ele cita esse versículo É que quando queremos viver a nossa vida aqui, nós já perdemos Porque a verdadeira vida está em Jesus Estar com ele Então, com ele, nós teremos a verdadeira vida No qual ele está falando da eternidade Ele está falando que a eternidade não se compara com esse período temporário Que nós vivemos aqui nessa terra Tanto que quando ele vai falar Em outros versículos, como Mateus 10, 39 Ele vai falar lá que quem quiser salvar a sua vida perderá Mas quem entregar a sua vida por amor de mim, a salvará Então, realmente, nós não devemos pensar que as nossas vidas se resumem basicamente a coisas materiais A simplesmente a subsistências de coisas terrenas Mas nós devemos lembrar que a nossa maior necessidade é espiritual Porque nós somos seres eternos E nós vamos passar ou a eternidade no inferno, que é a verdadeira morte Ou a eternidade com Deus, que é a verdadeira vida Então, que eu e você buscamos a entregar a nossa vida para Jesus Aí sim teremos ela salva Que Deus nos abençoe E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri